Ita 2015, prova de matemática, parte objetiva, questão 13. Considere a matriz M, 2 por 2, com elementos M e J, tal que M e J é igual a J menos I, mais 1 com I e J, variando de 1 a 2. Sabendo-se que o determinante dessa coisa toda aqui é igual a 252, então o valor de N é igual a, aí você tem os itens, eu falei essa coisa toda, mas o que você tem aqui na verdade é o somatório das potências M elevado a K, com K variando de 1 até 1 N fixado. De maneira que o determinante do resultado dessa operação aqui de subtração entre matrizes, porque o resultado disso é uma matriz e isso aqui é outra matriz, então você vai ter uma subtração de matrizes que vai te originar outra matriz, e o determinante dessa matriz é 252. Nós desejamos encontrar N tal que realmente isso aconteça, o determinante da matriz que você tem aqui seja 252. Vamos partir para a resolução. Bom, primeiro vamos encontrar os elementos da matriz M. A matriz M tem duas linhas e duas colunas, é uma matriz, portanto, quadrada. Na primeira linha você tem M11, depois M12, ou seja, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Aqui você tem linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. E como é que você determina o elemento? Você faz a coluna menos a linha mais 1, ou seja, aqui tem 1 menos 1, 0, mais 1, 1. Aqui você vai ter o quê? 2 menos 1, 1, mais 1, 2. Aqui você vai ter 1 menos 2, menos 1, mais 1, 0. Aqui você vai ter 2 menos 2, 0, mais 1, 1. Então, a cara da matriz M é essa daqui, 1, 2, 0, 1. Muito bem. O que é que nós desejamos estudar? As potências dessa matriz M, porque nós desejamos somá-las, essas potências, somar cada uma delas com o cavarando de 1 até N. Então, o M elevado a 1, ou seja, a primeira potência é ela mesma, 1, 2, 0, 1. Para determinar M², você faz o produto dela por ela mesma e repara que dá 1, 4, 0, 1. Quando você multiplica M², que está aqui, por M, você vai obter M³, que é 1, 6, 0, 1. Depois, continuando com esse processo, você passa a ver que tem 1, 8, 0, 1. Então, é fácil perceber que M elevado a K vai ser do tipo 1, 2K, 0, 1. Veja que aqui aparece 8, que é o dobro de 4. Aqui aparece 6, que é o dobro de 3. Aqui aparece 4, que é o dobro de 2. Aqui aparece 2, que é o dobro de 1. Então, em geral, se o expande focar nesse elemento aqui, você vai ter 2K. E os outros são 1, 1 e 0. É uma coisa que você tem que perceber quando está fazendo. Se fosse a parte aberta da prova, seria legal a gente provar por indução que as potências têm esse comportamento. Você pode provar por indução que a forma geral M elevada a K é essa daqui. Mas, como a gente está na parte objetiva, eu vou apelar para a sua intuição. Muito bem. Então, o somatório dessas potências com K variando de 1 até N é esse somatório aqui. No primeiro aparece, no primeiro fator, na verdade, na primeira parcela aparece aqui 2, na segunda 4 e assim vai. Os outros elementos são sempre 1, 1 e 0. E você vai ter aqui até quando chega em uma parcela com K sendo N. Quando aqui for N, o nosso elemento aqui que vai variando vai ser 2N. Conclusão, como nós temos N parcelas, no primeiro elemento da primeira linha, você vai ter 1, mais 1, mais 1, N vezes. Então, por isso que aparece N aqui, N aqui e aqui 0. Porque você vai sempre somando 0 nessa posição. Agora, nessa posição aqui, que é da linha 1, coluna 2, é uma posição especial. Porque você vai ter uma soma de uma PA. Você vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, até 2N. Então, na soma da PA, o que você faz? Tu pega o primeiro, soma com o último, multiplica pela quantidade, divide por 2, que tu vai ter o resultado total da soma. Repetindo, é o primeiro mais o último, vezes a quantidade, sobre 2. Então, cancelando 2 com 2 e 2 daqui, simplificando, tu vai ter N que multiplica N mais 1. Veja que aqui eu já fiz a distribuição. N com N, N ao quadrado. N com 1, N mesmo. Então, o resultado desse somatóriozinho aqui é esse aqui. É por isso que aqui eu já escrevi o determinante, trocando o somatório por esse valor aqui, por essa matriz que a gente encontrou. Veja que aqui eu entrei com esse N dentro dessa matriz. Quando nós temos a multiplicação de um número real por uma matriz, esse número real multiplica cada um dos seus elementos. É por isso que aqui tu observa N, N, N e 0. Então, fazendo a subtração das duas matrizes aqui, você subtrave os elementos correspondentes. Então, N menos N, 0, por exemplo, aqui. N ao quadrado mais N menos 0 é ele mesmo. 0 menos N, por isso que tem aqui menos N. E N menos N, 0. Nós desejamos que esse determinante seja igual a 252. Produto dos elementos da diagonal principal, 0. Menos, aí tu tem menos N vezes esse cara. Como vai ter menos e menos, vai dar mais. Então, vai ficar N vezes esse cara aqui, dando 252. Como é que eu descobri que o N era 6? É muito interessante isso. Observe que o valor dessa expressão, se o N aumenta, e N deve ser um número natural, se o N aumenta, o valor dessa expressão aumenta, porque todo mundo vai aumentar aqui. Então, eu fui testando os itens mesmos. Na verdade, eu poderia desenvolver, encontrar uma equação de terceiro grau e tal, mas eu ia acabar tendo que testar as raiz. Então, eu testei os itens. Não tem nada de errado em fazer isso. Então, eu testei o 4, testei o N igual a 5, testei o N igual a 6. Quando eu testei N igual a 6, eu vi que N igual a 6 era a solução dessa equação. Então, eu descobri que o N era 6. E tem mais. O N não poderia ser nem 7, nem 8, porque se com 6 o valor dessa expressão já é 252, se tu testar com 7 ou com 8, o lado esquerdo vai dar maior do que 252. Então, o N é igual a 6. O item correto é o item C de casa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, deixar um comentário. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau!